Voltamos com um alerje debate especial carnaval e no programa de hoje nosso papo é sobre as vozes que levantam a avenida do samba junto com a bateria. Os chamados intérpretes de samba enredo são os responsáveis por contar e cantar o tema escolhido pela escola de samba. E você sabia que tem voz feminina puxando todo esse enredo? Pois é, o espaço ainda é dominado pelos homens, mas em algumas escolas de samba elas estão marcando presença. E quem está comigo para falar mais sobre isso é a Tainara Martins, da Escola União do Parque Acari, e Carol Abreu, da Unidos da Vila Santa Tereza, que neste carnaval de abril vão representar o talento da voz feminina no dia 30, na Série Prata, do desfile da Intendente Magalhães, no bairro de Campinho, Zona Norte, Carioca. Meninas, no bloco anterior vocês já contaram um pouquinho aqui para a gente como que está o preparativo, a expectativa do carnaval desse ano, tirar esse atraso carnavalesco, vocês que amam o carnaval. Mas agora eu quero saber como que está o preparativo da voz de vocês. É uma responsabilidade imensa puxar, cantar esse samba-enredo das escolas. Vou começar com você, Carol. Como que você se prepara para esse momento do desfile oficial do carnaval? É uma responsabilidade muito grande. Eu, no momento, não faço aula de canto, porque a gente que é do carnaval da Intendente Magalhães, é muito difícil ser alguém que viva só do rendimento do carnaval ultimamente, principalmente nas escolas de séries menores. A gente tem os nossos outros trabalhos e é muito complicado. Então, assim, eu, no momento, não faço aula de canto, mas eu tomo alguns cuidados que aprendi em outros momentos que eu fiz aula. Então, eu procuro nebulizar todos os dias, para manter as portas vocais hidratadas, eu procuro beber muito líquido, evito álcool, me alimento melhor, faço repouso vocal, falo muito baixinho, evito mandar áudio no WhatsApp. Então, são alguns pequenos cuidados, aquecer a voz, desaquecer a voz. Então, algumas coisas, assim, eu continuo fazendo. Porém, aula de canto é uma coisa que eu, bem em curto prazo, curto, médio prazo, eu vou estar voltando a fazer, porque faz uma diferença muito grande, né? Como a gente apoia a voz, como a gente projeta a nossa voz. Tá, Inária, e com você, como é que está sendo esses dias aí que antecedem o dia do desfile? Como é que está esse preparativo para a voz? Então, nós fazemos ensaios semanais, né? Que isso também é importante, é bom. Eu faço os cuidados, né? Tomo os cuidados, devido aos cuidados com a voz, né? Que é o meu maior material, o meu material de trabalho. Então, assim, eu faço os exercícios vocais, acompanho aulas por YouTube, né? Todo um cuidado, todo um tratamento. A água não pode ser muito gelada, tem que ser mais fresca. Eu tenho também um spray que eu uso de garganta, que é muito bom também. Aquecimento vocal. Tudo que for de importante, que dizem que é bom para a garganta, eu estou fazendo. Que é bom para a voz, eu estou fazendo. E manter ali para poder chegar no dia e fazer bonito. Pois é, que a sua voz, Tainara, a gente vê que, comparando aí com a da Carol, não é tão grave quanto a da Carol, né? Mas, mesmo assim, não deixa a desejar nesse momento, com todos esses preparativos, né? Não, com certeza. A voz, né? Cada um tem um timbre de voz diferente, realmente. Assim, às vezes até a nossa fala é de um jeito e a gente cantando é outro totalmente diferente. Mas isso não muda em nada. Isso não significa que você force mais a sua voz, né? Não, não, não. Eu vou como é a minha voz mesmo. Tanto para samba, quanto para sertanejo, que eu canto tudo, né? Então, assim, é a mesma coisa. Então, dá uma palhinha para a gente, Tainara. Canta um pouquinho do Samba em Reva desse ano para a gente escutar um pouquinho. Vamos lá. No toque do Agogô, você já sabe quem é Salve o celeiro de bambas carregado de axé A homenagem vem do Parque Acari Para o povo cantar, pra você aplaudir No toque do Agogô, você já sabe quem é Salve o celeiro de bambas carregado de axé A homenagem vem do Parque Acari Para o povo cantar, pra você aplaudir Muito bem, muito bom. A gente já entrou no clima aqui do carnaval, agora é a vez da Carol. Carol, sei que você está aí na rua, mas vai ter que dar uma palhinha para a gente também Do Samba em Redo desse ano. Mostrar um pouquinho para a gente como que vai ser. Vai, dá essa expectativa aqui para a gente também. Vamos lá, gente. Vila Santa Teresa 2022 Ufa, tabaque, o canto negro ecoou Minha vila chegou É Santa Teresa Tão linda a desfilar A voz que ninguém vai calar Ufa, tabaque, o canto negro ecoou Minha vila chegou É Santa Teresa Tão linda a desfilar A voz que ninguém vai calar Estamos unidos por Vila Santa Teresa Ufa, 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 ufa. Muito bom. Muito bom. A gente está muito bem servido nesse carnaval com vocês duas. Quero desejar muita, muita sorte, né? que seja um momento muito alegre, muito produtivo para vocês. Agora, para a gente encaminhar para o final do nosso programa, eu queria que vocês contassem a experiência de vocês no desfile da Intendente Magalhães, porque vocês já passaram tanto pela Marquês de Sapucaí quanto pela Intendente. Vocês acham que na Intendente essa proximidade com o público deixa o desfile um pouco mais espontâneo, que vocês tenham ali um contato, uma proximidade maior? Conta um pouquinho da experiência, o que vocês conseguem diferenciar de uma avenida para a outra? Por frequentar a Sapucaí, eu acredito que o calor é o mesmo, a recepção, o público é de suma importância para nós. É emocionante, as pessoas se emocionam. Cada ano, como a gente vem falando, cada ano é uma expectativa diferente, é uma realização diferente, é um sonho diferente, é uma vontade de estar ali, de fazer acontecer nossa, é uma vontade do público de estar ali para poder recepcionar, de poder assistir. Realmente é emocionante, tanto numa avenida quanto na outra. só quem já viveu, quem frequenta ali, quem está ali, sabe que a gente tem tudo o que a gente passa para a gente poder chegar ali no dia e ser bem recebido pelo público, pelas pessoas, por crianças, por senhoras, idosos, pessoas que têm uma história no Carnaval, tem uma história, às vezes, muitas pessoas que estão ali já viveram alguma coisa e um dia de Carnaval lembra, ah, nesse dia aconteceu tal coisa tantos anos atrás. Então, assim, é tudo, é uma emoção, é muito emocionante, realmente, assim, eu posso falar de coração, assim, com bastante certeza, é muito, muito, muito bom, o público recebe a gente com muito carinho, com muito aplauso, muito importante, muito bom, né? É tudo para a gente. Carol, conta um pouquinho, então, para a gente também, dessa sua experiência nas duas avenidas. É, é um calor humano, dá para a gente sentir nos dois locais, mas, assim, o Carnaval da Intendente Magalhães, eu acredito que é o grande Carnaval do povo, né, da vizinhança, da galera que mora na Zona Norte, que nem sempre tem condições de ir para o centro da cidade e a proximidade, assim, é muito maior, né? Eu acho que a gente sente com muito mais poder essa galera perto da gente. E não só isso, o Carnaval da Intendente é um Carnaval de muita dificuldade, né? São escolas que, às vezes, não têm recursos. Eu vejo o presidente da agremiação, assim como a Tainara falou, presidente da agremiação, indo para o barracão, costurando fantasia, isso também acontece lá no nosso barracão. Então, assim, é uma coisa que é, no geral, muito forte, sabe? Então, assim, eu sou muito grata pelo que eu já passei na Sapucaí, mas eu acho que o Carnaval da Intendente é o grande Carnaval do povo e a grande escola de sambista. Eu acho que todo sambista tem que passar pelo Carnaval da Intendente Magalhães. É muito importante, é surreal. Fora que, para chegar também na Marquês de Sapucaí, as escolas passam também pela Intendente Magalhães, né? Vale lembrar que quem é da Série Prata, a vencedora, sobe aí para o grupo de acesso e tem a oportunidade de começar a desfilar na Marquês de Sapucaí. Queria agradecer muito a presença de vocês. Boa sorte, mais uma vez, que o desfile desse ano seja encantador, né? Nesse momento para vocês, são dois anos aí sem o Carnaval, sem o desfile, né? Está todo mundo na expectativa desse momento. Boa sorte e parabéns pelo trabalho de vocês, abrindo aí os caminhos para que mais intérpretes femininas possam fazer parte do Carnaval Carioca. Um grande beijo para vocês e muito obrigada, tá? Muito obrigada. Nós que agradecemos aí a oportunidade da TV Alérgica para a gente de falar sobre o nosso trabalho. Obrigada, TV Alérgica, principalmente pela iniciativa de estar transmitindo os desfiles, né? Uma coisa inédita. E muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Um grande beijo a todos. E obrigada a você que acompanhou o nosso programa de hoje. Continue ligado na programação da TV Alérgica pelo nosso site e também nas nossas redes sociais. Lembrando que estamos no canal digital 10.2 na sua TV aberta. E você já sabe, esse ano tem Carnaval na tela da TV Alérgica. Até a próxima. TV Alérgica, o canal do povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho